A gente recebeu uma denúncia lá do centro da cidade por causa de um esgoto a céu aberto. De acordo com o senhor que entrou em contato com a nossa redação, o problema tem mais de 10 anos. Seu João Batista tem um ponto comercial na rua José de Alencar, no centro da cidade, há 30 anos. E há muito tempo ele e outros colegas estão passando por uma situação bem comum em Mossoró, esgoto a céu aberto. De acordo com o senhor João Batista, o problema já tem mais de 10 anos. A CAERN faz a manutenção, mas a tubulação antiga sempre em top. Há 10 anos que nós enfrentamos esse problema aqui nessa rua José de Alencar, a CAERN sempre vem, mas nunca resolve, é só um paliativo. As galerias aqui, elas são feitas de tijolo, elas têm já 100 anos, é centenária. Só que hoje tem que substituir para a PVC e o estado nunca quer substituir. No entanto, essas manilhas são quebradiças, estão todas quebradas, desentopam, mas entopam na mesma hora. E nós ficamos prejudicados com esses esgotos a céu aberto. Seu João explica que o fedor é constante e quando chove o problema piora. O esgoto começa desde o início da rua José de Alencar e faz um apelo. No período de inverno ela aumenta bastante. Aí fica aquele mau cheiro aqui o dia todo, o cliente chega nas lojas aqui e fica tudo incomodado, como nós também. A reclamação enorme dos clientes, que não aguentam ficar no balcão aqui, porque não suportam a fedentina. E qual o apelo que o senhor faz? Que o estado substitua essas manilhas de tijolo por cano de PVC, para resolver a situação de uma vez por todas. Aí, sobre esse caso, a gente entrou em contato com a Caerne, que informou que este caso aí é um vazamento em ramal de água, né? Em ramal de água. O cano que é ligado à frente do imóvel para receber água. Uma equipe vai até o lugar para resolver esse problema. A companhia ainda pediu para a população utilizar os canais oficiais da empresa para fazer o registro dessas ocorrências. A companhia ainda pediu para receber um ato de água. A companhia ainda pediu para receber um ato de água.